Eu não posso dar esse gozo de, ah, Palmeiras não tá bom pra mim. Pelo amor de Deus, Palmeiras é muito grande. Ao fazer a escolha de ficar no Palmeiras, Juninho deve ter pesado as muitas diferenças entre os dois clubes deste ano. No Vasco ele disputaria a Série A do Campeonato Brasileiro. No Palmeiras vai jogar a Série B. Também pesa contra o fato do pagamento dos direitos de imagem estarem dois meses atrasados no Clube Paulista. Em compensação, na equipe do Carioca, ele estaria fora da Libertadores. Com os dois lados na balança, o que importa é que hoje o Juninho está feliz. Por tudo que ocorreu aqui, eu prefiro ficar, prefiro trabalhar pra dar a volta pro cima. Parada rápida aqui no Sport TV Ninho, que ainda hoje nós vamos voltar ao vivo ao Estádio Olímpico com o Avelange, com o repórter Rafael de Ângelo, mostrar pra você como fica a situação dos jogos marcados. Segundo a reportagem, um ex-companheiro de Lance Dines, e mais gostos pelas eliminatórias. Lance Dines aqui no News, que volta já. No próximo Sport TV Repórter, os 11 maiores ídolos do basquete mundial fizeram história nas Olimpíadas de 92. Mas pra conquistar Louro foi preciso mais do que a habilidade da Patrx. Claro, Eagle. E um dia, ele não foi um time. Eu acho que estamos em algum lugar entre a mentalidade de um All-Star Game e a tentar se juntar como um time. O time do Sonras, programa emédito, no Sport TV Repórter, mês de domingo, 10 da noite. Aqui eu tô, botou na frente, perdiu. Aqui eu tô, botou na frente, perdiu.